O presidente Lula já havia anunciado linhas de crédito que atendem até as empresas que têm o faturamento máximo de 4,8 milhões por ano. São linhas de crédito que atendem desde o MEI, o micro, até o PRONAMP, que é a faixa de 4,8 milhões. Na semana passada, o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal já começaram a assinar os primeiros contratos. E nós tivemos um resultado muito expressivo. Foram mais de mil contratos assinados, com seis meses de carência, com 36 meses para pagar e com juros zero. Agora, nesta semana, o presidente Lula anunciou um conjunto de novas linhas que vão atender também os pequenos, em área urbana e rural, em condições ainda mais vantajosas. São algumas linhas de crédito que, somadas, envolvem recursos na hora de 15 bilhões de reais. No caso dos investimentos para a compra de equipamentos, nós estamos trabalhando com uma carência de dois anos e um prazo de dez anos para pagamento com juros zero. Temos também uma linha de crédito para a área da construção civil, dos imóveis que foram destruídos. E temos também uma linha para capital de giro. Todas elas com juros negativos, com juros abaixo da inflação, com carências grandes e com grande prazo para pagamento. E vamos também acelerar esta semana, prefeito, o debate sobre a manutenção dos postos de trabalho. As maneiras que já existem na legislação, junto com o Ministério do Trabalho. Eu tenho conversado direto com o ministro Marinho. Já fizemos várias reuniões, já fechamos alguns acordos com empresas e setores, no sentido de encontrar mecanismos que garantam a manutenção dos empregos e, ao mesmo tempo, buscar apoios que a legislação permitem para que as empresas recebam, por parte do governo federal, o apoio para não romper o vínculo, manter os trabalhadores e, juntos, a gente possa enfrentar esse momento mais delicado que o nosso estado está vivendo. Nós vamos visitar também outros municípios do Vale do Itacoari. Nós já tivemos essa semana no município de Cruzeiro do Sul. Vamos ir a Roca Salles, Encantado, Arroio do Meio. E, durante a próxima semana, temos uma agenda bastante movimentada. Amanhã, às 11 horas, eu quero fazer uma inspeção, juntamente com a ANAC, com o Ministério dos Portos, no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. Temos uma agenda, na parte da tarde e amanhã, toda ela voltada para a área da saúde, na região metropolitana, que é a ampliação dos leitos do Grupo Hospitalar Conceição. É uma ação muito importante e emergencial nesta semana, porque vários hospitais que atendem pelo SUS estão com a sua capacidade de atendimento comprometida na região metropolitana. E, amanhã à noite, nós faremos uma reunião, prefeito, exatamente sobre esse tema. As linhas de financiamento que estão sendo oferecidas e, a partir da medida provisória, além do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal, também o Banrisul e as cooperativas de crédito, que era uma demanda da região, também poderão operar essas novas linhas de financiamento. E esse tema que o prefeito nos traz. Nós completamos agora 30 dias. Muitas empresas não conseguiram trabalhar, não abriram durante todo o mês de maio. Empresas que ainda estão sem água, sem luz, sem nenhuma capacidade de trabalho e têm que pagar a folha. Têm as despesas mensais e nós temos que construir uma alternativa para a manutenção da saúde financeira das empresas e, principalmente, da manutenção dos postos de trabalho. Têm as despesas mensais e, principalmente, da manutenção dos postos de trabalho.